E aí E aí Vamos lá então com o Diogo Moreira Ah, o pole position de hoje Oh, perdão Até me emocionei aqui Terceiro colocado Vamos ouvi-lo Yeah, happy Was difficult to push Only one lap But yeah, I think we have Pace for tomorrow The important is this But yeah, happy And yeah Let's see tomorrow The important is tomorrow And let's see Well done today Thank you That's it for the Diogo Falou pouco Mas falou bonito Estou feliz Trabalho realizado E o que interessa é amanhã Disse ele Ele que na corrida passada Largou em décimo sexto Chegou em terceiro O que dirá amanhã? Só como eu falei, né? Na Moto3 Não muda muito Largar na pole ou não, né? A não ser que você consiga abrir Mas isso não acontece na Moto3 Eles andam todos muito juntos Tá aí No detalhe pra você O Diogo Moreira Pole position Deu jogão Meus amigos É Eu tô querendo O Diogo Moreira na pole Só que não Errei pela segunda vez Não, não é pole não O Diogo Moreira Terceiro colocado Mas tá bom Tá bom demais Tô emocionado Aqui em ver o brasileiro No parque fechado Falando pela terceira posição Vamos ouvir Denis Onchú P2 O turco Vem voando Então Para terminar na front row Do grid Como é que você está feliz? Bem É Claro que eu estou feliz Porque nós vamos começar Na front row Amanhã Nós fazemos uma boa Lapa, vamos dizer Nós sabemos que somos fortes Nós estamos No momento O meu ponto de vista É que eu não sou um super-héreo Para fazer uma lap Mas, mas ainda Nós ainda conseguimos Continuar aqui Eu não tenho A perfeita Clean lap No lap que eu tenho Lose a front E quando eu ponho No pneu Eu já estou Impeitando I já estou Lostando Mas, eu estou feliz Nós estamos Estou forte E vamos Enxergar o rosto Amanhã All the best For amanhã Thank you Tá aí a palavra do Denison2 falando que tem que ser um super humano, um super homem pra conseguir fazer uma volta rápida, o replay tá mostrando agora como ele escapou da dianteira ali, então isso aí já prejudica a volta rápida, mas acabou conseguindo uma volta limpa, ele disse, pra conquistar essa segunda posição. Diogo Moreira P3, Denison2 P2, daqui a pouco Sasaki, grande pole position, tá aí a moto dele, a moto do Aimo Sasaki no detalhe, fantástico, né? Aguardando então o pole position que fala daqui a pouco. Daqui a pouco moto dois também, daqui a pouco a corrida sprint, o bicho vai pegar! Vem chegando Sasaki com a palavra, o pole position. Tchau! 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 Está aí o Palavras do Sasaki, legal, hein? Ele tinha feito uma volta rápida, voltou feliz da vida para o boxe, só que a equipe disse, ó, volta lá, porque a volta foi cancelada, pisou na parte verde. Aí ele voltou nervoso, só que a equipe, ele agradeceu a equipe que jogou ele na pista na hora certa. Ele conseguiu, a pole position dele, segundo ele, veio na volta de aquecimento, onde ele conseguiu abrir para os demais e ter pista livre para fazer essa pole. Aí, Musasaki, fantástico, hein? Fantástico o relato do pole position com 1.48, 539. Fique aí, daqui a pouco eu volto com a Moto 2. Está na tela já o cronômetro, faltam quatro minutos para começar a Moto 2. Eu já volto, acelera, mundo! Bota proteção sempre, não esqueça, né? Acelera o mundo. Se gostou do nosso, gosta do nosso trabalho de trazer esses esportes menos favorecidos da grande mídia, nosso Pix aí na tela, você pode doar qualquer valor nessa nossa causa. Caso não queira ou não possa, faça o que é grátis, né? Compartilhe nosso link, siga, curta, enfim, toda aquela coisa, certo? Já volto com a Moto 2. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.